Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Jardim da Márcia. Hoje eu vou atender o pedido da Mari Carmen. Vou deixar aqui o pedido dela lá da Espanha. Ela pediu para eu mostrar as plantas que são nativas. Hoje eu fiz uma seleção de umas 10 plantas mais ou menos para poder mostrar para vocês e conversar sobre elas. Eu espero que vocês gostem desse vídeo. Mais para frente eu vou mostrando outras plantas nativas que eu tenho por aqui, tá bom? Não esquece de deixar o like para mim e se possível deixa o hypear também que vai me ajudar bastante aqui para aumentar e continuar o canal a crescer. É isso, bora para o vídeo? A primeira suculenta que eu vou falar hoje é essa pretinha aqui, que é a Equeveria Afinis. Gente, essa aqui veio como Afinis Black. Eu já tive uma Afinis e essa daqui está um pouco mais escura do que a Afinis anterior que eu já tive. Eu não sei se isso aqui é de fato a Afinis nativa mesmo ou se ela já é uma híbrida, tá? Porque se você olhar lá no site Crasulace, você vai ver uma imagem um pouco diferente dessa que você está vendo no vídeo. Eu vou colocar aqui do lado. Olha, para vocês verificarem. Gente, a Afinis é uma planta que veio lá do México, né? É nativa de lá e você encontraria essa planta na natureza. Infelizmente, no site não tem uma foto da Afinis na natureza, né? A minha Afinis anterior eu perdi por excesso de umidade, tá? Essa daqui está indo bem por enquanto. Ela é bem escura, né? Olha, muito linda essa planta. Aqui do lado eu tenho uma Pink Dona, que é essa aqui que está rosada e essa aqui é a Elane. Todas essas três não gostam de ficar no tempo, em época de chuva, tá? Época que não está chovendo, como agora, né? Ainda não começou mesmo. A gente está em uma época de seca, infelizmente. Uma seca um pouco mais severa do que o normal, né? Então, eu ainda estou deixando ela no tempo, mas de verdade essa aqui não pode ficar não, tá? Essa planta, a Afinis, ela dá origem à Black Prince, à Serrana, à... Como é que ela chama? Aquela... Aquela... Aquela sedeveria... Ai, como é que era o nome dela mesmo? Aquela pretinha, quer ver? Essa aqui, ó. Jet Beats. É uma planta mais... É difícil de você encontrar, né? Ela sempre é, assim, bem escurona. Ela... Ah, às vezes, quando ela não está pegando muito sol, o miolo dela fica um verde escuro. Esse aqui, ó, dá para você ver levemente um verde escuro no miolo. Olha que planta... É uma planta bonita. Eu gosto muito. Só acho um pouquinho mais difícil de cultivar. A segunda é essa daqui, ó. Chihuahuensis. Essa Chihuahuensis, gente, para mim, é... Eu tenho uma planta que chama Beatrice. Ela está bem feinha agora, para isso eu nem vou mostrar, mas é muito parecida, tá? A única diferença que eu noto é que essa daqui, ela não... Ela não brota nas laterais, não perde a forma. Já a Beatrice que eu tenho, ela perde a forma, ela brota, se multiplica sem parar, sabe? Assim, essa não. Então, não sei se... Já ouvi falar que ela... Só dá para saber a diferença pela genética, ou praticamente não tem diferença. Então, essa daqui, gente, diz que é nativa, né? Eu vou deixar aqui do lado uma foto dela na natureza. Olha, pela foto dela, lá do crassulaço, ela é totalmente diferente dessa daqui, né? Agora, em cultivo, ela já é igual essa daqui, tá? Dá uma olhadinha aí na natureza, como que ela é diferente. E aqui, no meu cultivo, como que a minha está. Francamente, né? Nem parece a mesma planta, não? Aqui, gente, essa é uma planta que eu cultivo ao tempo, em sol pleno. E ela vai super bem. Rega muito moderada mesmo. Coisa de uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, a cada 10 dias, tá? Agora, eu vou falar da Equiveria com Precicalis. Essa daqui também é uma nativa. Eu vou deixá-la bem pertinho aqui, para vocês enxergarem. Que ela tem um pouquinho daquele desenho na folha. Lembra um pouco o desenho da diamante, sabe? Essa é uma planta, ela cresce pescoçuda. Tá vendo? Ela faz esses caules compridos. Ela não costuma encher muito vaso. Eu já tentei, mas sempre ela cresce assim, comprido. Não costuma brotar. Eu cultivo a minha ao tempo. E já cultivei também ela mais protegida. Reprodução é por decapitação, né? Poda drástica. Por folha, eu não consegui fazer ainda. Eu acho que eu até já tentei. Mas eu acho que eu não consegui. E a haste floral dela é bem longa. Quando ela dá haste, é bom cortar. Porque ela parece que realmente é uma daquelas que suga bastante a energia da planta. Essa então é uma planta também nativa. Não sei híbridas dela, tá? Essa aqui por enquanto, só conheço ela mesma. Não sei se tem alguma que tenha origem dela, tá? A compressicaules também, gente, é nativa da Venezuela. Diferente de todas as outras que eu vou mostrar hoje, essa aqui é nativa da Venezuela. As outras todas são do México. Essa coloração mais avermelhada é com estresse hídrico e também no frio. No frio ela fica bem colorida assim. Acho essa planta muito bonita. Vou deixar aqui do lado a imagem dela lá no site Crasolace. Agora eu vou falar da Cuspidata Zaragoza, que é essa daqui, ó. Essa verde clara aqui. Ela é nativa do México também. Essa aqui do lado, gente, é também uma Cuspidata, tá? Só que eu não sei muito bem qual que é o cruzamento dela. Mas a nativa é essa aqui, ó. Verdinha. Que fica com essas pontas bem escurecidas com o sol, é... Exposição ao sol pleno, né? Eu considero essa planta de fácil cultivo. É... Eu tenho ela aqui, tenho ela em outros vasos. Sempre muito resistente. Totalmente ao tempo. E... Recebe bastante água da chuva. Mesmo assim, tem resistido muito bem. Por isso, eu considero essa planta de fácil cultivo. Cruzamentos que vem dessa planta aqui, eu não sei. Eu só conheço essa aqui, ó. Essa aqui é uma mini suculenta. Uma plantinha difícil de cultivar, tá? Precisa sempre estar assim, protegida do sol pleno. Tá vendo que ela tá embaixo desse eônio? Porque ele não gosta de sol muito forte. Eu não lembro agora o nome direitinho dessa planta. Eu vou colocar na tela, porque é mais fácil pra mim. Mas essa daqui, gente, ó. Eu considero uma planta de fácil cultivo. Eu acho que tem algumas variações da cuspidata. Mas até onde eu consegui observar lá no site, a cuspidata zaragoza, que é nativa, tá bom? Se tiver alguma imagem dela nativa ali na natureza, eu vou deixar aqui do lado. Mas eu acho que não tem, salvo engano, não tem. Quarta suculenta, quinta? Quarta ou quinta? Essa aqui é Equeveria Derenberg. Essa Equeveria aqui é nativa do México. Essa suculenta dá origem a vários híbridos. Cedeveria Pudge, Cedeveria Melly, Alola. Tem várias, gente. Titubans, Grasneri, Cedeveria Harry Butterfield. Tem mais uma Equeveria. Bem Bades. E tem mais, tá, gente? Tem mais lá no site World of Suculentes. Você consegue essa lista completa. São muitas plantas que são híbridas da Derenberg. Se tiver alguma foto lá no site Crassulace, eu vou deixar ela aqui no lado. Pra vocês verem. Salvo engano, tem foto também dela na natureza, tá? A Derenberg, gente, eu já acho um pouquinho mais difícil de cultivar ao tempo. Eu sempre cultivo a minha no beiral, protegida do excesso das chuvas. É uma plantinha um pouquinho mais chatinha. Ela é engraçada. Ela vai crescendo, formando esse amontoado de folhas, tá vendo? Ela tem uma roseta muito bonita. A minha tava assim, num vaso pequeno. Ela já esteve muito bonita no meu cultivo. Tive que recuperá-la. Porque ela começou a ficar toda estranha, ó. Eu preciso dar uma limpada também. Tá vendo que ela cresce engraçada? Parece uma torre, sei lá. E aí ela vai multiplicando, viu? Soltando brotações assim, ó. Na lateral. E aí o que eu fiz? Eu tirei as brotações e plantei tudo aqui, ó. Também dá por folha. Eu já consegui mudas dela por folha. Mas é lenta, gente. Mas é lenta. Então, é melhor fazer por decapitação que vai mais rápido, tá? Eu acho, então, essa planta um pouquinho mais difícil. Quantidade de horas de sol pode ser meio período também. Não precisa ser o dia todo. Com relação à água, é uma planta que também não precisa de ser regada com frequência. Ela já aguenta bastante tempo sem água, tá? Inclusive, ela não gosta de excesso de água. Por isso que ela não pode ser cultivada ao tempo. É uma bela planta com esse verde bem clarinho, né? Planta nativa do México, gente. Acho linda. Sexta plantinha é a Equeveria humilis. Também é uma planta nativa. Essa aqui é mais acinzentada, né? Acho que tá dando pra ver bem. Não puxa pro preto. Ela é mais cinza. Essa plantinha também não gosta muito de excesso de água. Olha só como que ela é desenhada, gente. Brotação por folha dá bastante. Essa aqui foi uma divisão que elas fizeram, né? Ficou duas cabeças, bicéfala. Mas foi espontâneo, tá? Eu não fiz nenhuma poda nessa planta. Eu consegui várias mudas por folha. Mas, gente, demora demais, tá? Mas demora demais mesmo. Eu cultivo a minha no sol pleno. Não curte excesso de água também. Uma planta de folhas bem grossas. Eu não me recordo se eu precisei recolher essa planta, tá? Eu tenho ela há muito tempo, ó. Ela tem um tronco bem grosso. Acho ela muito bonita. Eu só não tô lembrando agora se eu precisei recolher ela da chuva. Ai! Olha, ela lembra o desenho, sabe de qual? Xichuenses. Lembra a folha da Xichuenses, é. Acho essa planta belíssima. Sempre assim, ó. Folhas bem duras, tá? E pontiagudas, longas. Ela tem pruína, viu, gente? Ó, tô tirando a pruína dela aqui, ó. Exótica, né? Uma planta bem exótica. Acho bem bonita. Sol pleno, tá? A próxima, gente, vai ser a mínima. Olha, eu tô segurando essa mínima aqui. Eu vou colocar do lado a foto lá do site do Cressolace. Me parece muito com essa daqui mesma. Mínima, gente, tem vários nomes. Eu tenho mínima japamínima. É... Mexicamínima. A mexicamínima é verde, tá? Ó, é diferente dessa daqui, ó. É essa verdinha aqui do fundo. Eu acho que a mínima que é nativa deve ser essa daqui, pelo que eu vi lá no site. Essa aqui veio lá da Elis. Da... Um, dois, três com a Elis, né? Aí ela mudou o canal, o nome do canal, mas agora eu não lembro. Veio da Elis e da Creuza, né? É... Eu acho que é essa daqui, então, que é a nativa. Tem uma... Eu tenho outras aqui, ó. Deixa eu só colocar do lado pra vocês verem. Elas são muito parecidas, tá? Ó. Essas outras pequenininhas que estão aqui, ó. Essas aqui... Essas aqui vieram como japamínima. Essas pequenininhas aqui, tá? Ó. Agora, bem diferente dessa grandona aqui, né? Sei lá. Acho que é diferente. É meio complicado, né, gente? Ó. Vamos ver se eu consigo mostrar as duas, uma do lado da outra. Ó. Essa daqui, ó. Veio como japamínima. Essa daqui veio como right mínima. E essa daqui veio só como mínima. Vocês acham que são a mesma planta? O que vocês me dizem? Essas aqui sempre ficaram bem pequenininhas. Nunca chegaram a esse patamar de mínimo aqui, ó. Então, eu teria que esperar mais, cultivar mais tempo, pra saber diferencial. Olhando agora, essas duas assim, ó, lado a lado, eu sempre achava que era igual. Eu tô um pouco na dúvida se são iguais ou se não são, tá? Essa daqui, eu acho mais um pouco diferente dessas, né? Essas aqui são mais pequenas e mais fechadinhas. Essa aqui é mais azul e bem maior, né? Então, francamente, gente, eu não sei qual que é a diferença se depois, quando essas aqui crescerem, se elas vão ficar iguais. Essa aqui é um pouco mais esverdeada, essa é mais azulada, né? Bom, enfim. A que eu acho que tá lá no site como planta nativa é essa aqui, ó. Pelo que eu olho lá no site, me parece ser essa. Ó, vou deixar uma foto aqui do lado, pra vocês compararem. E me dizerem aí nos comentários, se vocês também concordam comigo. Será que a mínima nativa é essa daqui? Comenta aí pra mim, gente. Vamos ver se vocês concordam comigo, tá? Eu tenho pouco tempo com essa planta aqui. Francamente. Eu tenho mais tempo com as outras. As outras duas não gostam de ficar no tempo. Essa daqui chegou faz quê? Esse ano que ela chegou em março. Já não ia ver em março. Chegou em março. Então, eu não tenho como falar pra vocês se ela aguenta ficar na chuva. Porque eu não tenho experiência suficiente pra afirmar isso pra vocês, tá? Por enquanto, é uma planta que tá sendo cultivada... Tava sendo cultivada no beiral. Eu passei agora ela aqui pro tempo. Mas, eu acho que... Eu não sei se eu vou tirar ela da chuva. Eu vou ter que esperar e observar. Como é que ela vai reagir na temporada de chuvas, tá? Infelizmente, eu não tenho essa informação por enquanto. Com relação à rega, eu tô fazendo uma rega, assim, espaçada. Uma vez por semana. Quando eu rego, né? Porque quando chove, eu não rego. Então, ainda... No inverno, só que eu fiz a rega dela uma vez por semana. E com relação ao sol, ela pega sol praticamente o dia todo. Oitava, né, gente? Eu acho que essa é a oitava. A lilacina. Lilacina também é uma planta que você encontra na natureza. A minha aqui, eu tô cultivando em sol pleno, protegida do excesso das chuvas. Ela não gosta de ficar na chuva, tá? Crescimento super lento. Lilacina aqui, gente. Só cresce no outono e inverno, tá? É uma planta naturalmente lenta de crescimento. Se você expuser ela ao sol pleno, ela vai se fechar bastante. Fica uma bolinha até. É linda, mas aí você vai retardar ainda mais o crescimento dessa planta. Se você gosta dela mais aberta, o ideal é você colocar um filtro, né? Tipo um sombrite. Colocar ela num local que ela vai receber luz mais difusa, né? Sem aquele solzão, sabe assim? Tem que receber sol. Mas se receber o sol mais forte, ela vai, costuma, ela fechar bem a roseta. Então, evitar deixar ela pegando chuva. E a rega dela é bem moderada mesmo. Gente, ela aguenta ficar bastante tempo sem água, tá, gente? Coisa de 15 dias até. Uma planta extremamente resistente ao estresse hídrico. É uma planta belíssima. Eu acho uma das mais bonitas. O formato da roseta é muito, muito, muito perfeito. A folha, né, tem um formato muito bonito. Mas é uma planta lenta, tá? Quer cultivar ela ao tempo? É mais difícil. É muito difícil cultivar ela ao tempo e ficar bem. Geralmente precisa proteger. Nona plantinha, gente, que eu descobri recentemente que ela era nativa. É longíssima. Não sabia que ela era nativa. Olha que planta linda, gente. Essa eu recomendo vocês terem. Porque ela é de fácil cultivo. É uma planta belíssima. Olha o formato da folha. O jeitinho da roseta. Planta rústica de fácil cultivo. Super colorida, ó. Olha a cor. Olha a coloração que ela fica. Olha o verso dessa folha. No inverno ela fica bem mais, assim, escura. Essa eu realmente recomendo porque é muito tranquila de cultivar. Totalmente ao tempo. Aguenta muito. E a reprodução dela, eu acho que ela vai muito bem por folha. Embora eu não tenha tentado, eu acho que ela vai bem. E também ela vai muito bem por decapitação, né? Fazendo poda drástica. Fica muito fácil de reproduzir. Planta que eu recomendo, vale a pena. Além de ser linda, né? Coloração espetacular. É fácil de cultivar. Olha só. É nativa do México também. Belíssima a planta. Se tiver alguma imagem aqui dela na natureza, eu vou postar aqui do lado para vocês verem direitinho. Que bonito que é. Equeveria morane. É a décima, gente? Estou perdendo as contas já. Olha que planta linda também. Essa planta, gente, eu acho interessante porque ela tem um jeitinho, uma textura... Não é textura. Ela tem um jeito mais aveludado. Super interessante, né? Olha só. Está com haste floral. Eu espero que essa planta aqui... Ó, ela deu brotação sozinha. Não fiz poda. Não fiz decapitação dela. A folha dela é uma folha mais macia. Não é tão durona. Eu tenho cultivada a minha totalmente ao tempo. Mas, desde quando ela chegou, ela não pegou tanta chuva. Ela já esteve na temporada de chuva, mas não foi aquela temporada de laninha. Vamos dizer assim, né? Foi a temporada de elninho. Então, não foi tanta chuva assim. Gente, se tiver imagem da moranha na natureza, eu vou deixar aqui do lado para vocês observarem. Eu acho essa planta belíssima. É fosca. Não é uma planta muito brilhante. Está vendo? Sei lá. Eu acho essa planta muito legal. Ela tem híbrida, tá? Só que agora eu não estou me lembrando de quais são as plantas que ela dá origem. Se eu achar, eu vou deixar aqui do lado também a foto. Vou falar um pouco sobre ela. Eu acho essa planta belíssima. Considero até hoje tranquila. Não tive problemas com ela. Reprodução foi espontânea. E eu estou bem contente com o estado atual dessa plantinha aqui. Eu vou até tentar, gente, fazer multiplicação por folha. E tentar aqui essa haste floral também plantar. Para ver o que vai acontecer. Só por curiosidade, né? Porque por ser uma planta nativa, a gente quer reproduzir, né? Ela que dá origem a várias outras. Então, a gente fica... Valoriza um pouco mais, né? E aí, gente? Qual vocês gostaram mais? São as plantinhas que eu tenho para apresentar hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, não esquece de deixar o like. De hypar o canal, tá bom? Para me ajudar aqui a manter o canal em atividade. E trazendo bastante conteúdo para vocês. Até a próxima. Tchau! Passear? Vamos? Vamos, Toquinho? Então, vamos? Tchau! Tchau! Obrigado.